A senhora dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Governo, publicado no Diário do Legislativo, 17 de outubro de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 1727 de 2019. Oficio do senhor Elisabeth Carneiro, chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicado no Diário Legislativo, prestando informações relativas ao requerimento 2.801 de 2019. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Requerimento para retirada de pauta dos projetos de lei 1161 de 2015, 232 de 2019 e 530 de 2019. Requerimento de autoria do deputado professor Cleiton. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento para retirada de pauta do projeto de lei 1175 de 2019, de autoria do deputado coronel Sandro. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram, aprovado. O primeiro projeto é seu. Projeto de lei 564 de 2015, em primeiro turno, dispõe sobre o desenvolvimento da política anti-bullying por instituições de ensino, educação infantil, públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, de autoria do deputado Gustavo Valadares. Relator, deputado professor Cleiton. Em reunião anterior, foi concedida vistas do parecer pela rejeição do projeto ao deputado coronel Sandro. O parecer continua em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação. A deputada e os deputados que concordam com o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado. Com voto contrário do deputado coronel Sandro. Projeto de lei 314 de 2015, em primeiro turno, dispõe sobre o cadastramento para estágio dos alunos da rede pública de ensino estadual. Altera o artigo 8º da lei 12.079 de 1996 e da outras providências. De autoria do deputado Arley Santiago. Relatoria, deputada Beatriz Serqueira. De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o cadastramento para estágio dos alunos da rede pública de ensino médio estadual. E altera o artigo 8º da lei 12.079 de 1996. Inicialmente, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de trabalho, previdência e ação social. No entanto, decisão da mesa, publicada no Diário do Legislativo, de 12 de setembro de 2019, redistribuiu a proposição para as comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública, Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou, ao passo que a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo da comissão predecessora. Vem agora a proposição a esta comissão para que seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso VI, do Regimento Interno. A proposição em análise determina que as escolas de ensino médio da rede pública estadual efetuem cadastro de alunos com o intuito de encaminhá-los a estágios remunerados, prevê duração máxima de seis meses para o estágio e estabelece que os estudantes que fizerem estágio na administração pública terão cinco pontos como título em concurso público. O estágio é uma importante etapa de preparação para a vida profissional, pois integra os conhecimentos adquiridos na escola ao mundo do trabalho. Além disso, a realização de um estágio redonda em maiores chances de contratação futura, com vínculo empregatício, muitas vezes pela própria empresa onde o aluno está estagiando. A Lei Federal 11.788, de 26 de setembro de 2008, dispõe sobre o estágio de estudantes e atualizou as normas federais sobre o tema, trazendo inovações conceituais e procedimentais para a realização de estágios. Dentre elas, destaca-se a possibilidade de estágio para estudantes nos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. A norma também prevê que o cadastramento dos alunos interessados no estágio pode ser feito pelas instituições de ensino ou pelos chamados agentes de integração. O serviço de integração entre as instituições de ensino e as partes sedentes do estágio pode ser prestado por entidades públicas ou privadas e está previsto também na Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996, que dispõe sobre estágio para estudantes em órgãos e entidades da administração pública. Somos favoráveis às alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça, mas com o intuito de tornar o texto mais conciso e adequado à técnica legislativa, bem como de promover adequações de alguns termos, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo 2, que cumpre frisar, mantém o conteúdo previsto no Substitutivo 1. Em face do exposto, somos pela aprovação, no primeiro turno, do Projeto de Lei nº 314, de 2015, na forma do Substitutivo nº 2. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. A deputada e os deputados que concordam com parecer permaneçam como se encontram. aprovado, com voto contrário. Um voto contrário, deputado Barton. Projeto de Lei... Projeto de Lei nº 645, de 2019, em primeiro turno, de autoria da deputada Ione Pinheiro, determina que todas as escolas públicas do ensino fundamental e médio do Estado apresentem aos seus alunos, ao menos uma vez no ano letivo, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERDE e da Outras Providências. Relatoria, deputado Betão. Consulto se o deputado está em condições de emitir o seu parecer. Sim, deputado. Então, com a palavra, deputado. Geralmente eu leio lá. Relatório e a conclusão. E a conclusão. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei empígrafo determina que todas as escolas públicas do ensino fundamental e médio do Estado apresentem aos seus alunos, ao menos uma vez no ano letivo, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERDE e da Outras Providências. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e da Educação, Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade constitucional da legalidade do projeto, na forma substitutiva, número 1, que apresentou. A Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação da proposição, na forma substitutiva, número 1, da comissão precedente, com a emenda número 1, que apresentou. Vem agora a proposição, essa comissão, para nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 6, alinado, o regimento interno receber, parecer quanto ao mérito. Direto à conclusão. Opinamos pela aprovação do projeto de lei, número 645, barra 2019, no primeiro turno, na forma substitutiva, número 2, que apresentamos, e pela rejeição da emenda número 1, apresentada pela Comissão de Segurança Pública. Substitutivo número 2. Altera a lei 23.366, 25 de julho de 2019, que institui a Polícia Estadual de Promoção da Paz nas Escolas a ser implementada estabelecimento de ensino vinculados ao sistema estadual de educação. Assembleia Legislativa e o Estado de Minas Gerais, decreto, fica acrescentado ao artigo 5º da lei 23.366, de 25 de julho de 2019, o seguinte, inciso 4º, artigo 5º, 4º, execução do Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD, desenvolvida pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, como forma de dotar os estudantes de informações e habilidades relacionadas à prevenção do uso de drogas e das situações que geram a violência. essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Presidente. Em discussão, parecer... Eu já tenho que ler isso aqui? Então... Eu já tenho que ler isso aqui antes? Sobre a mesa, a proposta de emenda é que passo a fazer a leitura. Proposta de emenda ao Substitutivo 1 do Projeto de Lei 645, de autoria do deputado Coronel Henrique. Acrescenta-se ao artigo 1º da lei 13.411, de 21 de dezembro de 1999, a que se refere o artigo 1º do Substitutivo 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, o seguinte, parágrafo 2º, transformando-se seu parágrafo único em 1º. Parágrafo 2º. A execução das atividades de programa educacional de resistência às drogas e à violência PROERDE poderá se dar pela designação de policiais militares reconvocados para o serviço ativo por ato do respectivo comandante, de acordo com a conveniência e oportunidade da administração, de autoria do deputado Coronel Henrique. Continua em discussão, parecer. Para discutir, deputado Bartô. Eu só queria entender um pouquinho melhor o substitutivo apresentado pelo Betão, e parece que você pegou na questão do policial estar disponível para poder ir lá, isso? Militar? Pelo amor de Deus. Não, porque esse projeto, ele vem da Comissão de Constituição e Justiça, ele recebe a série de emendas, mas, na verdade, ele incorre numa impropriedade, porque a realização do PROERDE, ele depende tanto da escola quanto da própria Polícia Militar poder fazer a execução desse projeto, inclusive em questão financeira. Então, por isso, na orientação, na discussão, nós estamos orientando que ele seja colocado aqui na Lei 23.366. a execução do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERDE, desenvolvido pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, como forma de dotar estudantes e habilidades à prevenção do uso de drogas das situações que geram a violência. Então, é a Polícia Militar que vai fazer esse programa, acionado pela escola e dentro da execução orçamentária que ela puder ter. Então, quando foi apresentada, por exemplo, essa emenda do deputado coronel Henrique, ele gera gastos, porque ele determina que os... como se fala na... O Estado contrate? É, contrate, os reformados, para poder fazer a execução desse programa. Ele está previsto já no programa que ele existe desde 1991 e aqui no Estado desde 1998. Para discutir, deputado Coronel Sander. Na verdade, não há contratação de policiais militares. Tem um dispositivo no Estatuto que rege os militares do Estado em que acontece a reconvocação no período em que o militar é transferido para a reserva e antes de ser reformado, que são termos técnicos. Então, nesse período, ele continua desobrigado do serviço, mas em condição de ser reconvocado. E, pelo que eu vi, a emenda do deputado coronel Henrique, ele não determina, ele disse que pode, que já é uma faculdade já prevista no Estatuto. Quer dizer, seria desnecessário, mas não atrapalha, não. A outra questão a se considerar em relação ao PROERJ é que quem coordena o Programa Estadual de Resistência e Combate às Drogas em Minas Gerais é a Polícia Militar de Minas Gerais, certificada e reconhecida pelo organismo internacional norte-americano, que concedeu, em Minas Gerais, à Polícia Militar. em vários estados da federação, onde o programa é implementado também, salvo engano, todos são levados a efeitos pela Polícia Militar. Então, o projeto, o que ele tem de... traz de dificuldade? É porque hoje não há policiais militares em número suficiente e nem recursos financeiros suficientes para que ele possa ser implementado em todas as escolas do Estado de Minas Gerais. Então, ele tem que estar sujeito à capacidade que a Polícia Militar tem de fazer o atendimento. E, por isso, é que o número não ideal de escolas que a gente gostaria que fossem atendidas o é anualmente. Então, em linhas gerais, se o substitutivo está dizendo isso, que condiciona a capacidade de quem faz a coordenação e sabe dos recursos que tem para ser implementado, eu acho que a gente estaria contribuindo efetivamente para essa situação ser melhor, mais sucedida no Estado. Agora, se deixar aberto para que haja obrigatoriedade, para que toda a escola... Primeiro que a escola não pode nem reivindicar, porque ela não coordena o programa. E os coordenadores do programa é que sabem a capacidade que têm. E hoje nós sabemos que você está com um claro no efetivo da Polícia Militar de mais de 8 mil homens e mulheres. Não está sendo suficiente sequer para fazer o policiamento da forma como a gente gostaria, com a presença mais ostensiva na rua. E eu acho que não seria muito produtivo estar isso no dispositivo legal, que toda escola deve ter. Porque aí fica um imperativo que talvez o Estado não tenha condição de cumprir. Nós estamos falando a mesma coisa. Deputado. Continua em discussão. Deputado Betão. Deputado Coronel, nós estamos falando exatamente a mesma coisa. Por isso que, para não inviabilizar, inclusive, essa questão do Proédio, nós estamos colocando ele numa opção. É isso mesmo. Acho que está correto. Na emenda do deputado Coronel Henrique, reconvocados para o serviço ativo por ato do respectivo comandante de acordo com a conveniência. Mas, se eu não estou enganado, quando ele reconvoca, ele tem uma projeção salarial nessa reconvocação. Tem um custo, sim. Ele tem um custo. O que eu estou dizendo é que a reconvocação para o exercício de quaisquer atividades policiais militares já é uma situação legal prevista no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. E, se o Proérdio é uma atividade legal do policial militar, a gente estaria sobrepondo uma legislação à outra. e, aliás, reclamam muito que a gente tem uma compulsão para o legislar. Eu falava sobre isso outro dia num evento. A gente está precisando mais eficácia, eficiência e reduzir um pouco o nosso número de leis. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer salva proposta de emenda. A deputada e os deputados que concordam com o parecer salva emenda permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora, em votação, a proposta de emenda com posicionamento do relator pela sua rejeição. Eu ponho em votação e emenda? Isso. Em votação, a proposta de emenda do coronel Henrique. A deputada e os deputados que aprovam a emenda permaneçam como se encontram. A gente está votando a emenda. Nós estamos votando a emenda para aprovar a emenda. Isso. Aquela do coronel Henrique. Isso. O seu parecer é qual? Ele vem depois. É pela rejeição. A opinião dele é pela rejeição. Da emenda. Da emenda. A proposta de emenda. Entendi. Então, nós vamos votar a emenda e depois o parecer dele? Não, a gente não votou o parecer. Pela rejeição. A rejeição da emenda do coronel Henrique. Suspender os trabalhos para alguns minutos. Emenda rejeitada. Segunda. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 560. Requerimento 560. Você quer falar antes de eu ler? Sim. Apresentar o requerimento para retirar esse requerimento 560 de pauta. A deputada. A deputada. Em votação. O requerimento para retirar de pauta do requerimento 560 do deputado coronel Sandro. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovada. Requerimento 3167 de 2019, em turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a elaboração de projetos de engenharia e planilhas de custo para atendimento das reformas necessárias e urgentes e ampliação da área construída na Escola Estadual Princesa Isabel, localizada no município de Belo Horizonte, que recentemente foi indicada para fazer parte do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares por atender os critérios estabelecidos pelo MEC, de autoria do deputado coronel Henrique. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Eu gostaria de fazer uma declaração de voto em relação a esse requerimento. Acho fundamental todos os requerimentos que nós, nesta comissão, temos apresentado no sentido da melhoria da estrutura física das escolas estaduais. Nós, neste segundo semestre, fizemos um intensivo processo de visita a escolas e muitos requerimentos estão aprovados para a continuidade de visita às escolas estaduais. Então, todas as escolas estaduais merecem a nossa atenção e a cobrança por ampliação, por infraestrutura, por atendimento das reformas básicas necessárias e urgentes que são importantes para aquela comunidade escolar. Então, eu queria fazer essa declaração de voto, que não é o fato de pertencer ao programa que faz com que a gente queira que uma escola receba a reforma, mas, sim, o fato da existência da escola enquanto uma escola pública estadual. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado coronel Sandro. Na verdade, o que nós votamos aqui não é nem para solicitar ao Estado que faça a destinação de recurso. Está muito bem claro, deputado coronel Henrique, como essa foi uma das duas escolas estaduais que foram contempladas no programa de escola cívico-militar, e o programa federal prevê o investimento de um milhão de reais inicialmente para essas obras de infraestrutura, de adequação, de melhoria, de uniforme, enfim, uma série de coisas. O que o coronel está pedindo, simplesmente, que o Estado já antecipe e faça os projetos devidos para que esse recurso, quando chegar, já possa ser empregado imediatamente naquilo que é a sua destinação. Obrigado. Requerimento de autoria do deputado Duarte Bechi, requerimento 4.097, em turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual de Educação Especial Risoleta Neves, em Tuiutaba, pela participação, na primeira-feira de iniciação científica do Pontal do Triângulo Mineiro. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam, como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa-se a presidência dos trabalhos para o deputado Betal. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada. Eu só queria contextualizar o deputado Coronel Sando, o deputado Bartô, que estava aqui conosco, o deputado Betão. Os requerimentos que são de minha autoria, eles têm duas origens. A primeira já é resultado desses processos de visita que nós temos feito às escolas, de encaminhamentos que foram solicitados e sugeridos pela comunidade. E a segunda origem diz respeito a uma enorme quantidade de solicitações das comunidades escolares. Me espantou um pouco a enorme demanda de comunidades solicitando o não fechamento de turmas ou não municipalização. E essa é a origem, então, da maioria dos requerimentos. Eles vieram de solicitações das comunidades para autorização de matrícula dos anos iniciais, dos anos finais. Então, eles dizem respeito ao plano de atendimento. É um requerimento para cada situação, porque, de fato, cada escola tem uma situação peculiar. E, por fim, devem ter uns dois requerimentos sobre audiência de convidados, que é um esforço de tentarmos entregar os votos de congratulações a alunos que nós já aprovamos esse ano, que, se a gente deixar para o ano que vem, a turma já formou, ela já se desfez, o professor não está na escola. Então, nós perderíamos um pouco o sentido. Então, são essas as justificativas, os requerimentos que são de minha autoria. Perfeitamente, presidente. Eu pedi desculpas antes. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, do PT, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para autorização de matrículas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Antônio Estevam dos Anjos, localizado no município de Urucuia, bem como para que não haja o fechamento de turmas, tendo em vista que existe a demanda no município e a comunidade necessita dessas vagas. Os deputados e deputadas concordam. Permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, do PT, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para autorização de matrículas do Ensino Fundamental da Escola Estadual Castorina Gomes Soares, localizada em Tuiutinga, distrito do município de Guiricema, bem como para que não haja o fechamento de turmas, tendo em vista que existe a demanda do município e a comunidade necessita dessas vagas. Os deputados e deputadas concordam com a município como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, do PT, pedido de providências para autorização de matrículas do primeiro ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Tenente José Luciano, localizada no município de Timóteo, bem como para que não haja o fechamento de turmas, tendo em vista que existe a demanda do município e a comunidade necessita dessas vagas. Os deputados e deputadas concordam. Permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, requerimento de providências para autorização de matrículas do Ensino Fundamental da Escola Estadual Divano e Rocha de Sá, localizada no município de São João do Paraíso, bem como para que não haja o fechamento de turmas, tendo em vista que existe a demanda do município e a comunidade necessita dessas vagas. Os deputados e deputadas que concordam com a município permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, do PT, que seja pedido de providências para autorização de matrículas do primeiro ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Inácio Passos, localizada no município de São João do Rei, bem como para que não haja o fechamento de turmas, tendo em vista que existe a demanda do município e a comunidade necessita dessas vagas. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, seja encaminhada a secretaria de Estado, da Universidade de Educação, pedido de providências para autorização de matrículas do Ensino Fundamental da Escola Estadual Padre Manuel Jesus Maria, localizada no município de Rio Pomba, bem como para que não haja o fechamento de turmas, tendo em vista que existe a demanda no município e a comunidade necessita dessas vagas. Os deputados e deputadas que concordam com a município como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, do PT, pedido de providências para autorização de matrículas do Ensino Fundamental da Escola Estadual Professor Arlindo Pereira, Centro de Educação Politécnica, localizada no município de Poste Caldas, bem como para que não haja o fechamento de turmas, tendo em vista que existe a demanda no município e a comunidade necessita dessas vagas. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, do PT, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para autorização de matrículas do Ensino Fundamental da Escola Estadual Francisco Escobar, localizado em Poste Caldas, bem como para que não haja o fechamento de turmas, tendo em vista que existe a demanda no município e a comunidade necessita dessas vagas. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, requerimento, pedido de providências para autorização de matrículas do primeiro ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual da Fazenda Bela Vista, localizada no município de Nepomuceno, bem como para que não haja o fechamento de turmas, tendo em vista que existe a demanda no município e a comunidade necessita dessas vagas. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada estadual Beatriz Serqueira, do PT, pedido de providências para autorização de matrículas do primeiro ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Pedro Vicente de Freitas, localizada no município de Muriaé, bem como a implementação de turma multisseriada para educação integral e autorização de uma turma da educação de jovens e adultos para referida instituição, tendo em vista que existe a demanda no município e a comunidade necessita dessas vagas. Os deputados e deputadas concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, do PT, pedido de providências para autorização de matrículas do primeiro, segundo, terceiro e quinto anos do Ensino Fundamental da Escola Estadual João Fernandes, localizada no município de Minas Novas, bem como para que não haja fechamento de turmas, tendo em vista que existe a demanda no município e a comunidade necessita dessas vagas. Os deputados e deputadas concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, do PT, pedido de providências para autorização de matrículas do primeiro, segundo e terceiro anos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Odília Cândida, localizada no município de Minas Novas, bem como para que não haja fechamento de turmas, tendo em vista que existe a demanda no município e a comunidade necessita dessas vagas. Os deputados e deputadas concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, do PT, requerimento com pedido de providências para autorização de matrículas do sexto ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Maria de Luca Pinto Coelho, localizada no município de Manhuaçu, bem como para que não haja fechamento de turmas, tendo em vista que existe a demanda no município e a comunidade necessita dessas vagas. Os deputados e deputadas concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, do PT, requerimento com pedido de providência para que não haja municipalização dos anos finais da Escola Estadual Santo Barroso, localizada no município de Leme do Prado. Os deputados e deputadas concordam permaneçam como se encontram. A aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, do PT, requerimento com pedido de providência para autorização de matrículas do Ensino Fundamental da Escola Estadual Dona Maria Nicesia, localizada no município de Ilicínia, bem como para que não haja o fechamento de turmas, tendo em vista que existe a demanda no município e a comunidade necessita dessas vagas, além do fato de que a Prefeitura Municipal já comunicou que não tem como assumir essas turmas. Os deputados e deputadas que concordam com o município de como se encontram. A aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, do PT, requerimento com pedido de providência para autorização de matrículas no Ensino Fundamental da Escola Estadual Geralda Carvalho de Souza, localizada no município de Frutal, bem como para que não haja o fechamento de turmas, tendo em vista que existe a demanda no município e a comunidade necessita dessas vagas. Os deputados e deputadas concordam com o município e como se encontram. A aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, do PT, requerimento com pedido de providência para autorização de matrículas do primeiro ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Professor Francisco Letro, localizada no município de Coronel Fabriciano, bem como para que não haja o fechamento de turmas, tendo em vista que existe a demanda no município e a comunidade necessita dessas vagas. Os deputados e deputadas concordam? Permaneçam como se encontram. A aprovado. Deputada Beatriz Serqueira, do PT, requerimento com pedido de providência para autorização de matrículas do primeiro ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Governador de Celino, localizada no município de Capinópolis, bem como para que não haja o fechamento de turmas, tendo em vista que existe a demanda no município e a comunidade necessita dessas vagas. Os deputados e deputadas concordam? Permaneçam como se encontram. A aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, requerimento com pedido de providência para que a Escola Estadual Professora Benedita Roquim, localizada no município de Campanha, não seja municipalizada. Os deputados e deputadas concordam? Permaneçam como se encontram. A aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, requerimento o pedido de providência para autorização de matrículas do quarto ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Doutor Sabrito, localizada no município de Boa Esperança, bem como para que não haja o fechamento de turmas, tendo em vista que existe a demanda no município e a comunidade necessita dessas vagas. Os deputados e deputadas que concordam? Permaneçam como se encontram. A aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, pedido de providências para autorização de matrículas do primeiro, quarto e quinto ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Doutor Arlindo Silveira Filho Rose, localizada no município de Alfenas, bem como para que não haja o fechamento de turmas, tendo em vista que existe a demanda no município e a comunidade necessita dessas vagas. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. A aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, do PT, requerimento. Com pedido de providências para que sejam autorizadas as matrículas na educação de jovens e adultos e na educação em tempo integral para a Escola Estadual de Freigonzaga, localizada no município de Novo Oriente de Minas. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. A aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, do PT, requerimento. Com pedido de providências para que sejam autorizadas as matrículas para o sexto ano da Escola Estadual Celso Rebaixão, localizado no município de Cruzilha. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. A aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, um requerimento que seja realizado a audiência de convidados para proceder à entrega de diploma referente ao voto de congratulações com as alunas Helena Pereira Matiz e Maria Fernanda Laje e o professor Ailson Rodrigo Ferreira da Escola Estadual Padre Vidigal de Nova Era pelas medalhas de ouro recebidas na Olimpíada Itabirana de Matemática. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. A aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, requerimento que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega de diploma referente ao voto de congratulações com a professora de matemática, Tamires Maria Brito Silva e com os alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental II da Escola Estadual Monsenhor João Batista Silveira, localizada no município de Três Pontas, pela participação na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, realizada na cidade de Chiang Mai, na Tailândia. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. A aprovada. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, um requerimento que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega de diploma referente ao voto de congratulações com a professora Márcia Regina de Mello, com a supervisora Lucélia Maria Martins Azalim, com a diretora Simone Souza Rezende Mundim e com os alunos do nono ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Professor Vicente Lopes Pérez, localizada no município de Monte Carmelo, pelas conquistas alcançadas na edição brasileira da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras 2019. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. A aprovada. Da deputada estadual Beatriz Serqueira, do PT, seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega de diploma referente ao voto de congratulações com a Universidade Federal de Minas Gerais pelos 92 anos de sua fundação e com a Fundação Universitária Mendes Pimentel, FAMP, pelos 90 anos de sua fundação. Não é FAMP, é FAMP. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. A aprovada. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, um requerimento que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega de diploma referente ao voto de congratulações com os alunos do 9º ano da Escola Estadual Professor Vicente Lopes Pérez, localizada no município de Monte Carmelo, pelas conquistas alcançadas na Olimpíada Internacional de Matemáticas Sem Fronteiras 2019, realizada em Taiwan. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. A aprovada. Da deputada estadual Beatriz Serqueira, do PT, é o requerimento que seja formulado o voto de congratulações com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, de Ribeirão das Neves, pelos 10 anos de sua fundação. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação à diretora Maria das Graças Oliveira, na rua Tayobeiras 169. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. A aprovada. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, que seja realizada a audiência, o requerimento, para a realização de uma audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, de Ribeirão das Neves, pelos 10 anos de sua fundação. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. A aprovada. Da deputada estadual Beatriz Serqueira, do PT, requerimento, para que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, pedido de providência, para que implante linha de ônibus municipais ou que altere o itinerário de linha já estente, com o objetivo de atender o campus de Ribeirão das Neves, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, de Minas Gerais. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. A aprovada. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, que seja encaminhada à Companhia de Desenvolvimento, de Minas Gerais, a Codenja, em Belo Horizonte, pedido de providências, para que analise a viabilidade do ar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, de Minas Gerais, terreno contíguo ao campus de Ribeirão das Neves, da referida instituição, com o objetivo de realizar a ampliação do campus em questão. É um requerimento. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. A aprovada. A aprovada. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, o requerimento seja encaminhado ao Ministério da Educação, MEC, pedido de providências, para que amplie a oferta de vagas no campus de Ribeirão das Neves, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, de Minas Gerais, haja vista a instalação contar com o número de alunos inferior à sua capacidade de atendimento. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. A aprovada. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, o requerimento seja encaminhado ao Ministério da Educação, pedido de providências, para que proceda a ampliação da estrutura física do campus de Ribeirão das Neves, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, de Minas Gerais, de modo a ampliar a oferta de cursos de educação profissional e de educação superior na região de abrangência da instituição. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. A aprovada. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, o requerimento seja realizada a visita à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, no município de Ribeirão das Neves, para apresentar ao prefeito do município em questão as demandas do campus de Ribeirão das Neves, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, de Minas Gerais, bem como as ações a serem executadas pelo município para atendimento dessas demandas. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. A aprovada. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, o requerimento seja encaminhado ao Ministério da Educação pedido de providência para que institua ações de assistência estudantil no campus de Ribeirão das Neves, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, de Minas Gerais. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. A aprovada. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, o requerimento para ser encaminhado a CEMIG em Belo Horizonte, pedido de providência para que proceda de forma mais célere a análise do projeto de iluminação do campus de Ribeirão das Neves do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, entregue pela Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves a esta concessionária de energia elétrica, no dia 6 de setembro de 2019, sob o número de protocolo 112-900-605-2. Requer ainda que a CEMIG informe a esta comissão os resultados da análise do projeto em questão. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. A aprovada. Da deputada Beatriz Serqueira, um requerimento que seja formulado o voto de congratulações com a senhora Isvânia Maria dos Reis pela publicação do seu primeiro livro de contos e poesias, que falam sobre o cotidiano de vida da comunidade silvana de Silvano, Zona Rural de Patrocínio, local onde mora. Requer ainda que seja dado ciência desta manifestação com a senhora Isvânia Maria dos Reis. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, um requerimento que seja realizado a audiência de convidados para proceder à entrega de diploma referente ao voto de congratulações com a senhora Isvânia Maria dos Reis pela publicação do seu primeiro livro de contos e poesias, que fala sobre o cotidiano indivíduo da comunidade silvana, Zona Rural de Patrocínio, local onde mora. É o último requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Obrigada aos demais deputados que mantiveram o quórum. São requerimentos oriundos das discussões, dos trabalhos aqui da comissão. Para finalizarmos, requerimento de autoria do deputado professor Cleiton, deputado Jean Freire, os deputados que subscrevem requerem que seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei 530 de 2019, que trata do programa de universalização das bibliotecas nos estabelecimentos de ensino integrantes do sistema de educação do Estado com a presença do Conselho Estadual de Biblioteconomia. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Carlos Pimenta. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a cidade de Mato Verde por ocasião da conquista do título de campeã da Olimpíada de Matemática pela aluna Ana Clara Mendes Caldeira, de 15 anos, da Escola Estadual José Américo Barbosa. A cidade participou do terceiro encontro regional do programa de iniciação científica realizado em Muntes Claros. Desde 2007, Mato Verde conquista medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas, o BIMEP. Com essa mesma aluna, a cidade já conquistou outras seis medalhas. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Querimento do deputado Cristiano Silveira requer que seja encaminhado ao diretor do Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, pedido de informações sobre as circunstâncias do fechamento dos campos Cristiano Machado e Lourdes. Questiona-se quantos alunos serão afetados pela mudança. Destes alunos, quantos são beneficiados de programas como FIES e ProUni? O processo que culminou no fechamento foi dialogado com os principais afetados, os alunos? Quais atitudes foram tomadas para assegurar a permanência dos estudantes? Os impactos financeiros causados aos alunos com deslocamento, moradia, distância do local do trabalho, entre outros fatores, foram considerados pela instituição? A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Betão requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pediu de providências para o não fechamento de turmas do sexto ano da Escola Estadual Engenheiro Henrique Dumont no município de Santos Dumont. Nos cinco minutos que nos restam, sob a mesa, relatório de visita realizado por esta comissão, em 29 de 10 de 2019, a Escola Estadual de Mário Campos, na condição de relatora, passa a fazer a leitura. Tendendo a requerimento... Outro dia? Podia dispensar a leitura do relatório? É possível regimentalmente? Eu leio a apresentação e a conclusão? É rápida. Ok. Está bem? Atendendo a requerimento 3.898-2019, de autoria da deputada Beatriz Sergueira, a Comissão de Educação visitou, no dia 29 de 10, Escola Estadual de Mário Campos, localizada no município de Mário Campos, com o objetivo de verificar as condições de funcionamento da unidade escolar após o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia considerou que foi cumprida a finalidade da visita à Escola Estadual de Mário Campos. Diante do que foi observado, essa comissão apresentará requerimentos com as seguintes solicitações. 1. Realização de obras emergenciais na Escola Estadual de Mário Campos, localizada neste município, para solucionar os problemas de estrutura que se agravaram com as fortes chuvas ocorridas na região. Realização de audiência pública para debater a atuação da Vale no município de Mário Campos, no que se refere à construção de uma creche pública. 3. Disponibilização de atendimento psicológico para os alunos e profissionais da educação. 4. Abertura de matrículas para a educação profissional no município. 5. Implementação de projetos culturais e esportivos no município para atender os jovens. 6. Criação de um protocolo de atendimento psiquiátrico para os integrantes da comunidade escolar por meio de parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, com a participação dos diretores das escolas estaduais de Mário Campos e Brumadinho. 7. Organização de bibliotecas itinerantes nos bairros do município. 8. Oferta de curso de libras nas escolas estaduais para favorecer a socialização dos surdos na comunidade. 9. Implementação de sinalização adequada no entorno da escola para aumentar a segurança da circulação dos alunos, tendo em vista o fluxo de caminhões e carretas. por fim, é importante destacar que até o momento da visita a escola não havia recebido qualquer amparo. Verificamos que não há um acompanhamento sistemático dos órgãos públicos e que não foi realizado nenhum diagnóstico para elaboração de propostas com o objetivo de amparar alunos e profissionais da educação. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada.